Sabia que sua geladeira LG Side-by-Side tem uma tecnologia incrível para garantir ainda mais higiene no seu dia-a-dia? A função UV Nano. Bora entender como ela funciona e como ativá-la? A função UV Nano usa essa luz ultravioleta para limpar automaticamente o bocal do dispenser de água da sua geladeira. Isso ajuda a reduzir até 99,9% das bactérias que podem se acumular no bocal. A melhor parte? Ela funciona automaticamente, ativando a cada hora por 10 minutos para manter tudo sempre higienizado. Porém, se você quiser um reforço na limpeza, pode ativar essa função manualmente pressionando o botão Self Care por 3 segundos, localizado dentro da sua geladeira, próximo à terceira prateleira. Com a função UV Nano, você tem a garantia de água fresca e ainda mais limpa, com a tecnologia que trabalha para cuidar da sua saúde. Praticidade e higiene em um só lugar, só com as geladeiras LG.